O segredo do sucesso no ramo de música hoje em dia é a verdade. É, a verdade. É a verdade. Eu acho que o caminho é estudo e a competência sua, sabe? Isso que é o mais importante de você realmente estudar e apresentar um trabalho bem feito. Eu penso assim, a gente tem que fazer bem feito sempre, sempre. Você pode estar em uma casa lotada, pode ter uma, duas, três criaturas, sabe? A gente sempre toca da melhor forma possível. E eu sempre penso assim, eu sou meio maluca assim, né? Porque eu penso assim, às vezes eu estou cantando assim, nem tem muita gente ouvindo, mas assim, poxa, pode ser que o cara que escreveu essa música que eu canto, que morreu, ele pode estar aqui, né? Ouvido está cantando a música dele. Aí eu falo, então tem que fazer muito bem feito. Sempre penso assim. Por que tanto insistir na contramão? Por que sempre essa cara de perguntar? Solte o corpo, pegue minha mão. Pra que sempre esse gosto de tristeza? Pra que sempre essa pose de pavão? Pra que seguir comprando a alegria? Solte o corpo em parque na canção. Vem comigo, aqui é bom, aqui é paz, sem perigo, é bom demais. Vem comigo, no mesmo tom, o céu lilás, se eu consigo, você é capaz. Por que tanto insistir na contramão? Por que sempre essa cara de perguntar? Solte o corpo, pegue minha mão. Pra que sempre esse gosto de tristeza? Pra que sempre essa pose de pavão? Pra que seguir comprando a alegria? Solte o corpo em parque na canção. Vem comigo, aqui é bom, aqui é paz. Vem comigo, no mesmo tom do céu lilás, se eu consigo, você é capaz. O céu lilás, existe paz. Vem comigo, no mesmo tom do céu. Vem comigo, no mesmo tom do céu. Vem comigo, no mesmo tom do céu. No céu lilás Existe paz Céu Lilás By Rose Ramatiz